De novo, vai! Tem, tem, tem! Tem, tem, tem pipoca, tem! Tem animação Tem pé de moleque Na chupinha que não É muito sensual A fogueira Tem, tem, tem Pipoca, tem! Tem animação Tem pé de moleque Na chupinha que não É muito sensual A fogueira Tá quebrando Vamos por lá E dançar Com os ponfona tocar Quero ver Cada um pegando o chupá Com os ponfona tocar Quero ver Cada um pegando o chupá Que linda! Com os ponfona Pongue alimentada Com os ponfona 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 Obrigado.